Olá galera, hoje estou aqui para mostrar uma transformação do meu cabelo Então gente, como vocês podem ver, meu cabelo ele é ondulado, olha E hoje eu quero deixar ele completamente liso Gente, a gente vai fazer a transformação depois, a gente volta para mostrar para vocês Se você quer ver, vem fazer parte dessa diversão junto comigo Já dê o seu like, se inscreva-se no meu canal, dê o seu comentário e compartilhe com todo mundo Agora a gente vai transformando o meu cabelo, já volto para mostrar para vocês ele lisinho Gente, esse foi o resultado, ficou lisinho Os cachos já foram embora E olha o tamanho do cabelo, olha Gente, eu amo o liso porque ele estica o cabelo e dá para ver melhor o tamanho do cabelo Porque o cacheado, ele não estica completamente para as pessoas verem o tamanho do cabelo E gente, eu também fiz essa mecha daqui rosa, gente É uma tinta de verdade para você usar no cabelo Não é aquelas mechas falsas que você compra, sabe? Gente, é uma mecha de verdade, gente E espero que vocês tenham gostado de verdade Porque, gente, eu amei Meu sonho foi conquistado, gente Dê o seu like se você gostou Se inscreva-se no meu canal Compartilhe com todo mundo E Deus... E Deus... Transcrição e Legendas Pedro Negri